Olá, sejam bem-vindos a nossa aula de linguagem e suas tecnologias para estudantes do ensino médio da rede estadual de Goiás. Esse é o Projeto Se Educa em Ação, eu sou o professor Ivair, de língua portuguesa, e a nossa aula de hoje é sobre concordâncias sintáticas, coordenação e subordinação. Conteúdo importante para vocês, estudantes do ensino médio. Então vamos começar? Vem comigo. Inicialmente, nós vamos trabalhar sempre, claro, com a habilidade da BNCC, vamos trazer o objetivo de aprendizagem, utilizar esses recursos expressivos da linguagem, verbal e assim por diante. O nosso objeto de conhecimento é essas categorias sintáticas, coordenação e subordinação, muito importante, principalmente na construção do seu texto. Então estudantes do ensino médio, que estão aí já preparando-se para o Enem, para o texto dissertativo argumentativo, é importante que a gente tenha esse domínio para entender esses mecanismos de coesão, que vão dar clareza, que vão dar clareza para o seu texto. Então isso é muito importante. As habilidades de hoje, estabelecer as relações lógicas discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, adverbos e outras notações, ok? Bom, isso aqui, olha, por exemplo, eu já falei com vocês, mas é sempre bom recordar, já que nós estamos falando dessas estruturas sintáticas. A gente entender o que é frase, oração e período. Então a frase, um enunciado completo, sem a presença do verbo. Então olha lá, bom dia, boa tarde, socorro, silêncio. Quando nós falamos em oração, nós vamos entender que é uma frase que se organiza em torno de um verbo. Olha aqui, eu estudei muito, o verbo estudar. Hoje vamos ao cinema. Então toda frase que se estrutura e cujo núcleo é um verbo, então nós temos o quê? Uma oração. E aí nós vamos falar sobre o período, né? É a frase construída por uma ou mais orações. Então o período pode ser simples, quando eu tenho apenas uma oração. E como que eu identifico, Ivaí, que nós só temos uma oração? Quando essa frase tem apenas um verbo. Então uma oração. E o período é composto quando nós temos duas, mais de uma oração. Como que nós vamos identificar isso? Através do número de verbos. Olha, ela chegou cedo à escola e fez as atividades. Então aqui nós temos duas orações, portanto um período composto. Então olha só, o que que é importante nós entendermos e estabelecermos, né? Do entendimento sobre essas orações coordenadas. São elas que vão desencadear, né? Uma ideia lógica daquilo que você lê ou daquilo que você está construindo enquanto uma produção de texto. Dá uma olhadinha aqui na tela. As orações assindéticas são as orações que não têm uma conjunção. Quando nós falamos de orações coordenadas assindéticas, são aquelas que nós temos a presença desses conectivos. Ou podemos também dar o nome de articuladores. Então nós temos as aditivas, olha só, e. Então essa conjunção e aqui, ela é aditiva. As adversativas, o mas, que dá uma ideia de contraste, de oposição. Nas alternativas, o próprio nome indica uma coisa ou outra, olha. Ou estuda ou faz o almoço. Nas conclusivas, essa ideia de concluir algo, antecipar, olha. Cumpri os meus deveres, logo posso descansar. As explicativas, o próprio nome já indica. Pedro não foi à escola, pois queria passear. Então, esse pois aqui, nós temos então uma conjunção coordenada explicativa. Então, quando nós trabalhamos um texto dissertativo, quando nós trabalhamos resenhas, artigos de opinião, é importante que a gente perceba que, numa sequência argumentativa, nós iremos utilizar desses mecanismos coesivos. As conjunções, os advérbios. Recordando aqui, sobre um artigo de opinião, é um gênero textual presente no tipo argumentativo, e tem como intencionalidade apresentar um ponto de vista. Então, eu trouxe aqui para vocês, um artigo de opinião, e nós vamos então, estar trabalhando sobre ele. O que é pensar sobre solidariedade? Além de trabalharmos, vamos refletir sobre isso. Solidariedade, um caráter ou uma condição, ou um estado de solidário. É um compromisso pelo qual as pessoas obrigam umas às outras, e cada uma delas a todas, ok? Então, quando nós falamos em cultura da doação, Então, esse artigo de opinião, ele trata de solidariedade, e nele nós vamos perceber esses mecanismos coesivos, nós vamos perceber essas conjunções coordenativas, ok? De olho aqui na tela, não é novidade que a pandemia resultou em grande impacto na área social. No Brasil, problemas que já existiam, foram alastrados, trazendo à tona a urgência de ampliarmos o nosso olhar ao próximo, principalmente pessoas e comunidades em situação de vulnerabilidade. A resposta a esse grande desafio foi contundente, no primeiro ano da Covid-19. Em 2020, as doações dobraram de mais de 3 bilhões, de doações, e em 2019 para 6 bilhões e meio, ok? Bom, hoje, em 2022, nós já sabemos que o ritmo de doações desacelerou, muito em detrimento à crise econômica que assola o país. Porém, o que a pandemia nos mostrou foi muito além da comoção social com a necessidade do outro. As informações revelam um potencial muito grande de doadores e voluntários no Brasil. Outra métrica interessante que comprova esse ponto é o número de voluntários ativos no Brasil, ou seja, pessoas dispostas a doarem as suas habilidades e participarem ativamente na transformação da sociedade. São 57 milhões de voluntários. Olha só que bacana. Está vendo aí, Andréia? A importância do trabalho voluntário, né? É estar atento e perceber a causa do outro que está em uma situação de vulnerabilidade, né? Ou em qualquer situação de carência, né? A ajuda do próximo. Bom, então, olha só. Vamos aos conectivos? O porém. Então, olha, fala-se que em 2022, o ritmo das doações desacelerou. Mas aí eu tenho aqui um conectivo, né? Porém, adversativa, que entra em contraste, ó. Porém, o que a pandemia nos mostrou foi muito além da comoção social. Percebam que esse conectivo, então, dá uma ideia de contraste. Eu tenho um conectivo E, que dá uma ideia de soma, né? De adição. Então, ó, dispostas a doarem suas habilidades e participarem. Então, percebam que aquele Ezinho ali, uma conjunção aditiva, ele dá essa ideia de acréscimo de adição. Aqui, olha só, nós vamos, então, perceber os conectivos que continuam falando sobre esse assunto. Então, aqui, ó. Além disso, então, acrescenta, né? As informações anteriores. Além disso, as plataformas exigem transparência por parte, né? Das OSCs. E tem servido como crivo para que os doadores se sintam seguros em contribuir por causas com as quais se identificam, independentemente do local onde estejam. E aí, nós temos aqui, olha, uma explicação, uma conjunção, olha só. Isso acontece porque o cadastro na plataforma em si já é um indício de organização. Então, eu tenho aqui, enquanto construção argumentativa, esses conectivos que dão uma ideia de acréscimo e aqui de explicação. E aqui, nós temos, novamente, uma outra explicação, olha só. Em si, já é um indício de organização. Pois, conclui-se, né? Aqui é conclusiva. Pois, para se cadastrar às instituições sociais, passam por cuidadosa análise da equipe por trás da plataforma. Então, percebam que esses conectivos ou articuladores, eles contribuem para uma sequência lógica. São eles que dão uma coesão. À medida que vai se argumentando, cria-se a coerência a partir dessa coesão em que liga um parágrafo a outro, um período a outro, uma oração a outra, ok? Aí, aqui, finalmente, na conclusão, olha só, nós temos uma conjunção coordenativa conclusiva. Portanto, cabe a nós, enquanto cidadãos, trazer visibilidade a essas campanhas e esses projetos. E aqui, nós temos um conectivo de conclusão. Olha o outro ezinho ali, uma ideia de adição, ok? Algo muito importante e simples, que às vezes tem alguns coleguinhas aí que confundem, a conjunção e é sem acento, ok? E. Então, não podemos confundir. É é o verbo ser na terceira pessoa. Dá uma olhadinha lá, ó. Eu sou, tu és, ele é. Então, a conjunção aditiva é sem um acento. E. Todas as vezes que esse E está acentuado, nós estamos, então, falando do verbo ser. É. Ele é. Ela é uma pessoa solidária. Beleza? Entendidinho? Bom, falando agora sobre as subordinadas substantivas, né? Nós temos, então, a função de sujeito na oração principal. Eu vou trabalhar somente essa aqui, a oração subordinada substantiva subjetiva, porque ela é uma das possibilidades que nós teremos, o quê? Para que vocês possam impessoalizar o seu texto, né? Tratar o texto dissertativo de forma objetiva, não subjetiva. A subjetiva está mais para as crônicas, para os contos, né? Para os poemas em que o autor se coloca em primeira pessoa nele. Para os textos dissertativos, evitar, né? A primeira pessoa. Vamos tratar de forma objetiva. Então, essa oração subordinada substantiva subjetiva é aquela que exerce a função de sujeito na oração principal e dessa possibilidade de impessoalizar o seu texto. Olha algumas ocorrências que nós temos aqui de orações subordinadas substantiva subjetiva. Ou seja, funciona como sujeito a oração principal. É necessário que eles façam o trabalho. Que eles façam o trabalho, essa nossa oração subordinada, ela só existe em função da oração principal. E aqui nós temos uma subjetiva que começa com o verbo de ligação e um predicativo do sujeito, né? Predicativo, quando essa palavra dá qualidade ao sujeito. Então, começa com o verbo de ligação, terceira pessoa, é necessário. Outra ocorrência que nós podemos tornar impessoal o nosso texto, nós temos a oração principal, pareceu-me que as crianças choravam. Tenho aqui a oração subordinada, que existe em consequência da oração principal, um verbo unipessoal. Quando eu falo de verbo unipessoal, nós estamos falando de verbos da terceira pessoa, seja do singular ou do plural. Outra ocorrência é quando ocorre a voz passiva sintética, quando a ação recai sobre o próprio sujeito. Sabia-se que o culpado morrera. Ou, quando nós temos na voz passiva analítica, a voz passiva analítica, nós temos o verbo ser no participio, mas um verbo principal. Foi dito que o culpado morrera. Claro que isso é importante que vocês façam uma revisão na sua casa, pesquisem sobre isso, principalmente sobre as orações coordenadas, sindéticas, aquelas que estabelecem uma relação com a outra oração através de um conectivo, das conjunções. E, de modo especial, sobre as orações subordinadas, substantivas, foquem nessa subjetiva, essa que exerce a função de sujeito na oração para que você possa, ao escrever o seu texto, entender que esse mecanismo sintático dá a possibilidade de você tornar o seu texto objetivo em pessoalizar, ok, a sua fala nesse texto, beleza? Então, olha só, vamos à atividade, terminando aqui a aula. Fica a sugestão aí, por que não vocês redigirem um texto dissertativo, argumentativo sobre o tema Empatia e Solidariedade em Tempos de Pandemia, resgatando a cidadania. Então, é refletir o que aconteceu, refletir as ações solidárias que acontecem, pesquisem na sua cidade quais são os órgãos, existe alguma ONG ou ONGs que trabalha nesse sentido de estar ajudando o próximo, façam a pesquisa, leiam artigos de opiniões sobre o assunto e construam o seu texto. Lá na competência 3 do Enem, sobre a dissertação, diz, selecionar, organizar, relacionar de forma coerente e coesa, argumentos e fatos na defesa do seu ponto de vista. E para finalizar o seu texto, a quinta competência cobre o que? Uma proposta de intervenção. Então, apresente aí uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos e veja como que as pessoas podem se ajudar, ajudar o próximo incondicionalmente. Não é isso, Lequinho? Então, vamos lá? Para finalizar, meus queridos, rever coesão e coerência, observem as orações coordenadas e subordinadas na construção do texto, ok? Hoje, um beijo especial aí para a Thelma, aniversariante de hoje, meu amigo Antônio Eduardo e a vocês que estão nos acompanhando aí, olha, muito obrigado por estarem conosco. Não saiam daí, após o intervalo nós teremos aula de matemática com o professor Alex para vocês estudantes do ensino médio. Até a próxima, beijo no coração, forte abraço, partiu! Tchau!